Oi maravilhosas e maravilhosas, eu sou Manuato, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje eu estou aqui em Monte Verde, vou gravar um vlog pra vocês Dando várias dicas do que vocês podem fazer aqui Mostrando um pouco da cidade pra vocês, é uma cidade muito linda Fica a mais ou menos uns 300 km... 300 km? Mais ou menos uns 300 km da minha cidade, que é Praia Grande Dá umas 3 horas e meia de viagem Nós chegamos ontem aqui e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Hoje o dia tá muito lindo, tô suando um pouco de calor assim com essa blusa Mas é isso gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Nós estamos chegando na rua principal E não, Monte Verde não é feita de uma única rua, gente Embora muitas pessoas falem isso Monte Verde é uma cidade muito linda E olha só, vou mostrar pra vocês que tem alguns restaurantes Alguns não, muitos né E a cidade hoje tá lotada Eu vou ter que gravar o áudio depois Ó, saindo do centrinho, se você for reto Você vai sair nessa rua aqui Que tem vários restaurantes E gente, nós vamos comer em um deles Provavelmente amanhã Tem muitos restaurantes bem bonitos, sabe? Eles ficam alto Então eu acho que é um diferencial, sabe? Ó, esse daqui bem bonito Esse outro aqui também Olha esse gente, que lindo, todo de vidro Então você saindo um pouquinho do centrinho Tem outros restaurantes que também valem a pena você conhecer É bom que dá pras minhas seguidoras verem a minha bota verde Essa galeria aqui é muito legal Por quê? Porque além de ter várias lojinhas lá no fim Tem um lugar onde você pode ver alguns esquilos Não é sempre, né gente? Não há certeza A gente comprou aqui alguma coisa pra você não comprou? Foi uma cerveja, não foi? Nossa, essa galeria aqui, ela é enorme São vários andares, assim, você vai andando E tem várias lojinhas, lojinhas de tudo De comida, bebida, enfim Tem de tudo aqui, gente Ai, que bonitinho Ai, gente, eu entrei nessa lojinha aqui pra ver Olha que legal Olha esse jogo de xícara Ó, vocês que sabem, né? Que eu gosto de levar xícara pra tomar café em casa Com as visitas que eu não recebo Vamos ver o preço Vamos ver quanto tá 53 4 xícaras Ai, que legal De tempero Legal Fofinho Isso daqui é bom que na praia não estraga Caneca, né? Que é de lei Ai, gente, eu quero guardanapo Do nada a pessoa Ai, vou levar o guardanapo E olha aqui as coisinhas de fundi Tá num friso bem legal, ó Esse daqui tá 150 Esse também tá 150 Olha que grande E agora nós vamos tomar café aqui Nessa cafeteria Achei muito conceito ela E olha, gente, esse balanço aqui Se você não me segue no Instagram Já aproveita pra me seguir Que eu tirei foto lá e postei no Instagram E nós vamos tomar um café aqui E vou mostrar pra vocês Ó, bonitinho Aqui, ó Essa entrada Escadinha E ali, ó Lá fora Tem um lugar pra tirar foto Bem Instagramável Que as pessoas estão tirando Depois eu vou tirar Tô aqui com o cardápio E vou, lógico De pãozinho de queijo Né? Porque eu não sou obrigada Tô aqui em Minas Mas vamos ver Gente, olha isso daqui Que delícia Nossa, tem muita coisa gostosa Pãozinho de bacon Do Sawa Não sei o que é isso, gente Agora vamos ver Cafés Cafés quatro Ai, que Gente, lindo Eu já quero Nem gostando de café Mas olha isso daqui Milk Óleo Meu Deus Pena que eu não posso comer Ah, tudo bem Café carinho Comédia Ah, tá Então eu vou Esse daqui mesmo Ai, que legal Dá pra pedir Uma xícara de 200 Dois de 80 E de 2 Acho que meu marido Vai tomar também Não sei Se eu não tomar Tomar também Porque eu não adei E é isso E já já mostro aqui Quando chegar Gente, olha que legal O cafezinho Ai, ó Será que eu vou fazer Canhar Que legal Não sei o que é isso Tipo, parece que a pessoa Não come com a dor na vida Né, gente Mas eu achei tão fofo Ó, o cafezinho Eu não pedi pra onde que é Pediu Pediu Pediu, né Aquela pessoa que não quer fazer Não dança Ai, gente Que fofinho, né Nossa, eu fiz muito café Você quer café? Outra vez café? Primeiro que o café não é fervendo E ficou assim, gente Sério, muito gostoso Pronto, agora Encontrei o motivo que eu queria Pra poder comprar um caladorzinho Cafézinho gostoso No Ford Ai, muito bom Mostra o seu, amor Mostra o seu Gente, eu amei o café O café fica muito bom Nós já voltamos aqui Pro nosso chalé A gente vai dar uma descansadinha Agora são 3h30 3h40 da tarde Então, como nós tomamos um cafezinho Agora há pouco Que eu mostrei pra vocês Fala tudo muito gostoso Então, sei lá Acho que eu tô meio barriga cheia A gente vai descansar um pouco aqui Uma horinha, mais ou menos Vou gravar algumas outras coisas pra vocês Fiz uma gambiarra aqui Pra conseguir mostrar pra vocês O look do dia Porque, ai, gente Sério, essa bota verde O ganho de aniversário É muito maravilhosa Inclusive, tem a RumiS comigo aqui Que eu postei pra vocês no YouTube Espero que vocês gostem Eu vou deixar pra vocês aqui Os shorts não tem como deixar link, né Mas tá lá no shorts É o último vídeo dos shorts que eu postei E, ai, esse é muito fashionista Vocês gostaram? Comenta aqui se você usaria Esse lookinho Essa combinação Meu marido falou que eu tô igual Que nem a mangueira, sabe? Nós escolhemos o jantar aqui Pelo lugar que nós vimos de fora Que era bem bonito E, assim, apaixonada Que lindo Meu coração linda Eu amei Hum, gente Hora de comer A gente não almoçou hoje Então, assim, vai ser bem Real, oficial Mortinhos de fome Gente, meu marido Pediu esse strudel Pediu esse strudel Strudel Como é? Strudel Que é um doce alemão E ele pediu com sorvete Nesse feijão Em menos 85 graus Mas, enfim, né É isso Eu não vou comer, gente Porque eu sou enjoada Porque eu comi chocolates E esse strudel aqui A gente tá na casa do strudel Gente, é muito engraçado Pelo strudel Enfim É uma casa especialista E eu vou mostrar pra vocês Aqui o cardápio deles Olha que legal Você consegue escolher Como você quer Seu strudel de maçã Ou de banana Banana com chocolate E tem outros doces também Tem petit gâteau Ó, e esse daqui são os preços E também tem café, chás E sorvetes artesanais E aí? Qual é o que? Qual é o gosto? O sorvete maravilhoso Caseiro Agora o strudel Parece uma torta de maçã Que bom que eu não pedi, então Senão eu me arrependeria É, mas tinha um de banana Nossa, que delícia Gosta de banana? Gosta, não Pra comer doce E eu, como muito inteligente que sou Vim aqui na chocolateria Olha a cara dele aqui Gente, eu quero Porque quero um fondue Aí eu vi esse daqui, ó Mini fondue com chantilly E tem esse mini fondue normal Eu vou escolher um desses dois Tá aqui pra vocês Um vai com chantilly E o outro é com marshmallow É Qualquer um dos dois é muito bom Já chegou aqui o meu fondue E não dividir e emboe com você Então é isso, gente Fundir É o que há E você que comeu strudel Eu não vou dividir com você Hum, o stress vem muita coisa 20 reais, vem muita coisa Tipo, come duas pessoas de boa Olha aqui, ó Falei que eu ia comer tudo Enfiei hipocrisia Porque eu não consigo comer tudo Aí ele tá aqui comendo, né, gente Eu sei, por isso que eu comi o outro Cade de pau Falei que isso é difícil Falei que isso é difícil Eu vou ver Eu não vou ficar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.